Olá, boa noite, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu pela última vez no ano hoje. No chamado Conselhão, 94 representantes da sociedade colaboram com o governo para implementar políticas públicas. Vamos saber mais na reportagem. No último encontro deste ano, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, trouxe os resultados do trabalho do colegiado ao longo de 2018. O formato de hoje do Conselho permite não só opinar, mas também decidir sobre os mais variados temas. Nós tivemos 13 grupos de trabalho. Os senhores propuseram 39 recomendações. Tivemos depois mais três comissões de trabalho. Não é pouca coisa isso que nós fizemos nesses dois anos de Conselho. E o mais importante é que aquilo que vocês propuseram, o governo tem dado resposta. O presidente Michel Temer ressaltou as contribuições do Conselho no aperfeiçoamento das políticas públicas nos dois anos e meio de seu governo. Boa parte do que fizemos, nas várias reformas, nas várias modificações, nasceram precisamente deste Conselho, como o censo agropecuário, os esforços de desburocratização, o programa Educação Conectada, a estratégia brasileira para a transformação digital. O Conselhão é formado por 94 representantes da sociedade civil, como pesquisadores, empresários, sindicalistas, entre outros profissionais das mais diversas áreas. Criado em 2003, o colegiado aconselha diretamente o presidente da República por meio de recomendações que podem ser transformadas em novas políticas públicas ou contribuir para o aperfeiçoamento de políticas já existentes. E o Brasil não está sozinho. Em todo o mundo, mais de 70 países possuem conselhos semelhantes, com o objetivo de aprimorar a democracia. Segundo o ministro da Casa Civil, 76% das sugestões dadas pelo colegiado durante o governo Temer foram implementadas. Isso demonstra o quanto a sociedade civil pode influenciar as ações políticas de um país quando lhe é dada a oportunidade. O ministro de Estado, extraordinário coordenador do gabinete de transição, destacou a importância do Conselhão para as decisões de políticas públicas e evidenciou a tranquilidade no processo de transição. Fica aqui, presidente, o reconhecimento do novo governo e o agradecimento pela forma como foi construída esta transição, que é uma transição ofertada não ao novo governo, mas aos brasileiros e brasileiras, que na medida em que a relação entre aqueles que têm a responsabilidade de administrar o nosso país até 31 de dezembro deste ano e aqueles que ingressam com essa responsabilidade a partir de 1º de janeiro, o nosso objetivo é comum, é servir ao país. Para a última reunião deste governo, o Conselhão trouxe propostas sobre competências federativas, reforma política e reforma tributária. Ao apresentar as contribuições de uma das comissões de trabalho, esta conselheira afirmou a necessidade de melhorar a representação política do cidadão brasileiro. E para isso, segundo ela, é preciso observar a diversidade. Isso não é somente por democracia, mas para termos a eficiência. Diversidade gera inovação, gera ideias fora da caixa. E o presidente Michel Temer também participou hoje no Tribunal Superior do Trabalho da Solenidade de Concessão da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas. Foram homenageadas mais de 100 personalidades e representantes de entidades que se destacaram em iniciativas para o desenvolvimento e a modernização das relações de trabalho no país. Entre os agraciados, ministros de Estado e parlamentares. E quem faz compras em moeda estrangeira no cartão de crédito vai poder saber já no dia seguinte o valor que vai pagar em reais. O repórter Ney Pereira acompanhou o anúncio feito durante o coletivo da apresentação dos dois anos da agenda BC+, e tem mais detalhes. Durante a apresentação da agenda BC+, o presidente do Banco Central, Ilan Gondfai, anunciou a fixação da taxa de câmbio do dia da compra para gastos feitos em moeda estrangeira nos cartões de crédito internacionais. Com isso, o cliente ficará sabendo no dia seguinte quanto vai desembolsar em reais, eliminando a necessidade de eventual ajuste na próxima fatura. A iniciativa será obrigatória a partir de março de 2020. A agenda BC+, é um conjunto de medidas para modernizar a legislação, dar mais eficiência aos órgãos financeiros e facilitar o acesso das pessoas ao crédito, tornando-o mais barato. Outras ações da agenda BC+, já concluídas para reduzir encargos para o consumidor, estão o preço mais barato para pagamento à vista e a limitação do uso do rotativo do cartão de crédito. Durante a apresentação da agenda BC+, o presidente do Banco Central também fez um balanço do panorama econômico e anunciou que a inflação oficial do país deve fechar o ano em 3,94%, abaixo do centro da meta, que é de 4,5% ao ano. De Brasília, Ney Pereira. E foram anunciados agora há pouco novos nomes que vão integrar o futuro governo. Ao vivo do Centro Cultural Banco do Brasil, a repórter Daniele Popov tem as informações. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Agora mesmo, agora há pouco, foram anunciados outros três nomes para compor o ministério de Jair Bolsonaro, presidente eleito Jair Bolsonaro, que já saiu, inclusive, aqui do gabinete de transição em direção ao Rio de Janeiro. O primeiro deles foi anunciado por meio da conta do presidente eleito no Twitter e é Gustavo Canuto que vai comandar a pasta do desenvolvimento regional. Os outros dois nomes, Osmar Terra, para o Ministério da Cidadania, e o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, para o Ministério do Turismo. Bom, Gustavo Canuto, que é servidor efetivo do Ministério do Planejamento, falou com a imprensa aqui no gabinete de transição e anunciou que esse novo Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vai abrigar outras duas pastas existentes, integração nacional e cidades. E ele disse, inclusive, que o orçamento dessas duas pastas deve ficar, deve ser englobado aí nesse novo Ministério do Desenvolvimento Regional, que varia entre seis a oito bilhões de reais. O deputado federal Osmar Terra, que já foi, inclusive, ministro do governo do presidente Michel Temer, que vai ficar com o Ministério da Cidadania, também explicou como que vai funcionar essa nova pasta. Ela vai reunir outros ministérios existentes, que são o Desenvolvimento Social, Esporte, Cultura e parte da Senad, que é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Aqui, ao falar para a imprensa, Osmar Terra informou sobre o que poderá avançar nesse Ministério, sobre os programas sociais e comentou, inclusive, sobre o Bolsa Família. Disse que o Bolsa Família continua. E sobre o Bolsa Família, quem também falou sobre o programa foi o presidente eleito Jair Bolsonaro, que também falou com a imprensa aqui no gabinete de transição. Ele comentou que o programa vai passar por um pente fino, né? Esse programa que atende pessoas mais desfavorecidas vai passar por um pente fino para que pessoas que recebam acima do teto, que é delimitado ao programa, não recebam irregularmente esse benefício. Portanto, essas foram as declarações aqui nessa tarde no gabinete de transição. Lembrando, Alessandra, que Jair Bolsonaro já embarcou de volta para o Rio de Janeiro. Hoje foi o último dia dele aqui em Brasília. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Daniele. Um bom trabalho para você aí no Centro Cultural Banco do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.